Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje vou comentar algumas paradas muito importantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, espero que vocês estejam muito animados porque amanhã finalmente vai ser lançada a próxima temporada Que promete muita coisa nova mesmo E lembrando vocês que o evento ao vivo de amanhã vai ser exatamente às 3 horas da tarde no horário de Brasília Então por favor não percam porque com certeza vai ser um evento muito insano Mas se você estiver ocupado, não puder ver o evento, é claro, eu vou trazer aqui no canal para vocês de qualquer forma Mas olhem só que interessante, lá no passe de batalha está escrito o seguinte Temporada X termina em 20 horas E exatamente nesse mesmo momento eu tirei um print da contagem digressiva lá no depósito imperado E mostrava a seguinte contagem, um dia e uma hora Ou seja, a contagem no mapa mostra mais ou menos 5 horas a mais que a contagem lá do passe de batalha, tá ligado? Então por conta disso tem muita gente comentando que amanhã, um pouco antes do evento Vai ter uma manutenção, uma pequena atualização no jogo Para colocar dentro dos arquivos, arquivos relacionados com o evento Para não ter nenhum tipo de vazamento antecipado, ok? Claro, por enquanto não é nada confirmado a respeito disso Epic Games não falou nada, tá? Sobre esse assunto Mesmo assim, se hoje mais tarde eles anunciarem que amanhã vai ter uma atualização Fiquem ligados lá no meu Twitter, com certeza eu vou atualizar vocês por lá, ok? E manos, outro assunto bem importante relacionado com o evento É sobre o Monstro Catos Todo mundo sabe que nessas últimas semanas eu comentei que é possível que o Monstro Catos Pode retornar no jogo durante o evento ao vivo de amanhã E olhem só que interessante Exatamente ontem na loja, eles colocaram de volta Aquele gesto de 100 V-Bucks que se chama Vai Equipe Monstro E também colocaram o gesto Vai Equipe Mac Que no caso é do robô Então manos, eu não sei se eles colocaram de propósito Foi realmente muita coincidência Mas quem sabe essa foi uma dica da Epic Games Que amanhã o Monstro ou até mesmo o robô Podem estar voltando durante o evento ao vivo Claro, não é nada confirmado Mesmo assim, achei um detalhe bem interessante Para falar aqui para vocês, né? E rapaziada, no vídeo de ontem eu mostrei para vocês O maior vazamento até agora da próxima temporada Que no caso aconteceu ontem de manhã Lá na Pepe Store da Itália Que apareceu essa imagem aqui dizendo Fortnite Capítulo 2 E no vídeo de ontem eu até comentei alguns detalhes que eu encontrei na imagem Mas olhem só que interessantíssimo Esse post publicado no Reddit pelo usuário chamado The Man Under The Bridge Ele colocou detalhe por detalhe De cada coisa que ele encontrou nessa imagem vazada E sério, ele colocou algumas coisas que muita gente nem tinha percebido Olhem só o que ele destacou aqui Primeiro ele comentou a respeito dos barcos Que é o mais evidente na imagem, né? Que possivelmente serão os veículos lançados na próxima temporada E ele comentou que possivelmente os barcos Serão veículos para esquadrões Assim como por exemplo os aviões O carrinho de golfe e tudo mais, tá ligado? Ele comentou também sobre um objeto misterioso Que está à beira do lago Como dá pra ver ali no destaque no canto Ele fala que não sabe o que é, né? Que pode ser alguma coisa Ou pode não ser nada também Ele comentou também sobre aquela cidade grande Que é o primeiro ponto de interesse que a gente sabe Que será lançado aí no mapa na próxima temporada E ele comentou que possivelmente essa cidade Parece que está sendo construída E que ainda não foi totalmente finalizada E olhem só o que ele marcou logo embaixo Ele comentou sobre mais água Lá no fundão Realmente isso eu não tinha percebido Lá no fundão tem um tempo que parece mais um lago bem grande, tá ligado? Então ele comentou que possivelmente na próxima temporada Pode ter mais água no mapa Já que o veículo a ser lançado vai ser o próprio barco, tá ligado? Uma coisa que ele percebeu também Que eu não tinha notado É ali um pouco em cima do terceiro personagem Tem pelo que parece uma vegetação rosa Que é muito parecida com aquela vegetação Que tem embaixo do esqueleto do monstro Katos Atualmente no mapa Então ele comentou que na próxima temporada É possível que essa vegetação cresça Justamente por conta do esqueleto do monstro Afinal, quando os ossos se deterioram Eles agem como fertilizantes E alimentam a terra Ou seja, faz o total sentido Mas o detalhe que eu achei mais interessante Que ele percebeu nessa imagem É de um farol no mapa Isso mesmo Lá no fundo Eu não tinha percebido Lá onde parece que tem o bioma da neve, tá ligado? Lá no fundo mesmo Embaixo do F Ali da imagem do Fortnite Tem uma luz Que ela tá bem alta E pelo que parece Ela está num farol Um detalhe que eu achei muito interessante E ele comentou também Que não sei se vocês sabem Mas atualmente Quando você tá na nossa ilha Você olha tipo no oceano Lá no fundo tem uma outra ilha Que não é a ilha do lobby É uma ilha desconhecida E às vezes Ela emite uma luz bem forte, tá ligado? Que muita gente já percebeu E já comentou de vez em quando Aí na comunidade do jogo Falando que é uma luz misteriosa, né? Então quem sabe Essa luz é desse farol Que vem dessa ilha Então tem uma outra teoria Que na próxima temporada A ilha que a gente vai estar jogando Vai ser essa amília misteriosa Que muita gente veio discutir na comunidade Há muito tempo atrás Mas é claro Nada confirmado Mesmo assim o farol no mapa Eu acho que vai ser bem bacana também Ele comentou, né? Sobre também Aí uma nova vegetação no mapa E também sobre uma estrada Ali no canto direito embaixo Tem uma pequena estrada E pelo que parece Ela está asfaltada Então é possível Que na próxima season Também tenha um outro veículo Digamos que pra andar, né? No asfalto ali Como se fosse um carro Mas é claro, né? Pode ser apenas um detalhe no mapa A ser colocado na próxima temporada também E por fim Ele comentou Sobre os três personagens Que estão ali na imagem, né? Ele falou a mesma coisa Que eu disse no vídeo de ontem Que pode significar Um novo estilo de skin padrão Lançado aí na próxima temporada Mas teve um usuário Que comentou uma parada Que eu achei muito interessante Pode ser que eles colocaram Três personagens nessa imagem Indicando que na próxima temporada Eles vão lançar o modo trios Permanente no jogo E, mano Eu realmente não duvido disso O modo trios é um modo, né? Que muita gente gostou Então quem sabe Nessa imagem Eles colocaram três personagens Indicando que na próxima season, né? Em breve Eles vão colocar esse modo permanente, né? Mas é claro Nada confirmado São apenas teorias da galera A respeito dessa imagem vazada Mas eu achei bem interessante Trazer nesse vídeo Então deixa embaixo Nos comentários Algum outro detalhe Que você notou nessa imagem E que eu não comentei Nesse vídeo aqui, ok? E, gurizada Uma coisa que eu não comentei Nos últimos dias É sobre o passe de batalha Da próxima temporada No caso As skins do passe É que é o seguinte É muito difícil A gente falar o tema Das próximas skins Por conta dos teasers Não teve nenhum teaser Anunciado dessa vez Então, geralmente Eles colocam nos teasers Algumas skins, tá ligado? Então, geralmente A gente já tem alguma ideia Do tema das skins lançadas No próximo passe de batalha Dessa vez Tá tudo diferente A não ser pelo fato Do Halloween Tipo assim No ano passado Durante a temporada 6 Teve o Halloween Então, por conta disso Eles colocaram algumas skins Naquele passe de batalha Com o tema de terror Tá ligado? Então, pode ser Que nessa próxima temporada Vai ser a mesma coisa Algumas skins do passe Podem ter o tema de terror No caso O tema de Halloween também Então, não custa lembrar vocês Que essas são as skins Já encontradas Dentro dos arquivos Que possivelmente Serão lançadas no Halloween No caso Tem o Skull Trooper Neon Que vai ser uma versão neon Do Caveirão Gangster Monster Gull Trooper versão masculina Cuddle Team Dark A skin de Dark One Slurpee Creature Rache Pale Spooky E Modern Witch Então, quem sabe Alguma dessas skins Pode fazer parte Do próximo passe de batalha Também Afinal, como eu disse Na temporada 6 Algumas skins Tinham o tema de terror Ou seja É uma teoria Que não dá pra descartar também Mas é claro Nada confirmado ainda E por fim Gurizar O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre todas As categorias secretas Gratuitas dessa temporada Olhem só Hoje é o último dia da season Então, se você ainda Não pegou a categoria Sendo passe de batalha Preste bastante atenção agora Porque pode ser Que você não pegou Alguma categoria secreta Com certeza ela vai te ajudar bastante Olhem só Na primeira semana Você podia liberar Essa tela de carregamento aqui Se você liberou Você pode pegar a estrela secreta Exatamente no centro Das coordenadas D2, D3, E2 e E3 Que fica bem perto Lá do bairro Exatamente Onde estou mostrando No vídeo a vocês A tela de carregamento Da segunda semana É essa aqui E como dá pra ver Você pega a categoria secreta Lá na frente Do Campos Fatais Onde tem aquele Garfo e Faca de Pedra Tá ligado? Bem no meio do Garfo e Faca Em cima ali na grama Você encontra a categoria secreta Onde estou mostrando pra vocês A tela de carregamento Da semana 3 É essa tela Então se você liberou Você pode encontrar a estrela secreta Lá naquela sorveteria No bioma de deserto Do mapa Bem perto da pista de corrida E você encontra a estrela Exatamente No local Onde estou dançando No vídeo Na quarta semana Você libera Essa tela de carregamento Aqui E você encontra a estrela secreta No centro das coordenadas J2 J3 I2 I3 Que fica perto Lá dos degraus divinos Lá na selva Exatamente nesse local Onde estou mostrando No vídeo a vocês A tela de carregamento Da semana 5 Essa tela aqui Como dá pra ver Você encontra a estrela secreta No centro das coordenadas E7 E8 F7 E F8 Que fica em cima Daquela montanha bem alta Perto de Campos Fatais E você encontra ela Exatamente nessa marcação Em que eu estou mostrando No vídeo Não é muito fácil De estar pegando A tela de carregamento Da semana 6 Essa tela aqui É bem bonita Que mostra a ilha flutuante E você encontra a estrela secreta Lá perto de Campos Fatais Um pouco atrás do local Tem uma pequena lagoinha Onde tem um barquinho E você encontra a estrela secreta Exatamente nesse local Onde estou dançando A tela de carregamento Da semana 7 É essa aqui Então se você liberou Você já pode pegar a estrela secreta Que fica lá no bosque gorduroso Exatamente lá no restaurante Do Taco Nesse local Onde estou dançando No vídeo do lado Dessa mesa E a tela de carregamento Da semana 8 É a tela de Gotham City E você encontra a estrela secreta Exatamente no centro Das coordenadas G2 G3 H2 E H3 Que fica lá bem perto Das fontes termais Bem onde tem o geitre vulcânico Tá ligado Exatamente Onde estou mostrando E a última estrela secreta Dessa temporada É a estrela secreta Da semana 9 Em que você libera Essa tela de carregamento Aqui E você encontra a estrela secreta Exatamente lá naquele tomatão Do templo dos tomates Bem em cima do tomate Bem fácil de encontrar Exatamente Onde estou dançando No vídeo Beleza Ou seja São nove categorias Que você pode upar de graça No seu passe de batalha Então se você não pegou Alguma delas Preste atenção Você pode estar upando No seu passe Agora nesse último dia Espero que eu tenha ajudado Vocês com isso Ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários O que você espera Do evento de amanhã Com certeza Eu acho que vai ser Um evento muito Muito insano Que vai reunir Muita coisa importante Da história do jogo Até hoje Tá ligado Então fiquem espertos Que o evento vai ser amanhã Exatamente às 3 horas da tarde No horário de Brasília Então se você não puder Comprar o evento É claro Eu vou trazer aqui no canal De qualquer forma Para vocês E se tiver alguma novidade A respeito de alguma atualização Amanhã Que eles anunciaram Hoje mais tarde Eu vou estar falando Para vocês lá no meu Twitter Então se você quiser Me seguir Fica à vontade também E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda demais E mande para o amigo seu Que adora saber das novidades E que está muito ansioso Também para o lançamento Da próxima temporada Para ele ficar sabendo De todos os detalhes encontrados Aí na imagem vazada de ontem Do Fortnite capítulo 2 Para ele deixar nos comentários A opinião dele também né Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui